Voltamos com a professora Silvia Mazargão, que é advogada familiarista, que vai contar pra gente um pouquinho como é que eu consigo, Silvia, ter clientes. Jônia, é uma pergunta de milhão, mas essa é assim, eu vou falar um pouco da minha experiência. Qual é a minha principal fonte de indicação? Então, colega, sem dúvida nenhuma, meus principais clientes e maior vinda de clientes vem de outros colegas, colegas que fazem família e sucessões, porque a gente tem impedimentos e aqui já fica até uma dica. Boa, boa, é importante. Faça um controle das pessoas que você atende. Então, se você, assim, começou a abrir o seu escritório, vai fazer primeiro atendimento, faz uma ficha de atendimento, nome da parte, nome da parte contrária. Aí, fala, ai Silvia, que exagero, é óbvio que eu não vou receber a parte contrária, a mulher e o marido na mesa. Vai. Quem faz assistência, principalmente, se dá de pequena, né? Porque você fez a separação, fez os alimentos, depois você volta pra executado, depois você volta pelo executado. Isso, isso. E tem que saber se você tem impedimento ou não. E outra. Hoje, por exemplo, eu recebo muita indicação das duas partes. Muitas vezes. Não é uma nenhuma. Eu tenho uma sócia, eu recebo do marido, a minha sócia recebe da mulher. O cliente bem atendido, ele volta, não só volta, como ele indica. Indica. E, assim, a nossa área tem uma particularidade que é a seguinte, a pessoa não vem necessariamente já pra divorciar. Então, vem, às vezes, pra saber como funciona, tô pensando em me divorciar. Como é que é? Tem uma preparação. Muito. Então, é isso. Então, tem, por isso que a parte da consulta pro advogado de família e sessões é tão importante. A gente resolve muita coisa em consulta. E eu digo sempre isso, a gente vende... Consulta paga, né? Paga sempre. Porque o que a gente vende, Johnny, advogado? Tempo e expertise. Você vende o seu conhecimento dentro de determinado tempo. Seja um ano do processo, seja uma hora de consulta. É isso que você tá vendendo. Quando você dá o tempo todo o seu trabalho, você não consegue pagar boleto. Então, por isso a importância de cobrar a consulta. E a gente sabe que é muito difícil, especialmente quem tá começando e quem tá em comarca pequena. Quem tá em comarca pequena? Tem uma sugestão de valor de consulta? Tem uma sugestão, não só de valor, mas uma forma de cobrar. Qual é essa forma? Conta pra nós. Primeiro, você diz pro cliente o seguinte, eu cobro a minha hora de consulta, porque você já vai ter um serviço prestado nessa hora, que é a orientação, quais documentos você vai ter que levantar, como é que você vai, o que vai acontecer com você, qual é a melhor solução pro seu caso, eu já vou dar nessa hora. E se você fechar honorários comigo, eu abato o valor da consulta que eu cobrei. Boa, boa. Porque aí a pessoa fica um pouco vinculada com você, putz, eu já paguei lá pra Johnny 500 reais, mil reais da consulta dela, sei lá, tô fazendo uma consulta boa aqui, porque a gente gosta de vibrar na riqueza. Vibrar alta, claro. Pelo amor de Deus, né? Não vai começar cobrando mil, mil e quinhentos reais de consulta, gente. Vai começar cobrando o valor da sua hora, aula não, hora de trabalho. E como que eu vou precificar? Se você tem um escritório seu, que você tem, primeiro você vai pôr tudo na ponta do lápis. Quanto eu pago de aluguel, quanto eu pago de cursos, quanto eu pago de associação, eu sou associado, ó, anuidade da ordem, IBDFAM, ASPE, IASP, enfim, todas as suas associações. Quanto você gasta de livro, quanto você gasta na sua pós, põe tudo lá bonitinho. Ah, eu gasto X por mês. Quantas horas eu trabalho por dia? E eu trabalho por dia oito horas. Mas é trabalhar efetivamente, não é o tempo que a gente perde pra ficar sorrendo os outros, porque nós mulheres, nós temos a síndrome da boazinha. Toda hora a gente se interrompe, não é? Nós somos interrompidas. Nós nos interrompemos pra salvar alguém. Toda hora. Então, eu trabalho lá oito horas no meu dia. Focada. Focada, quarenta horas semanais. Eu pego aquele meu custo, eu divido pelo número de horas que eu trabalho no mês. Aí eu vejo lá, a minha hora, o custo da minha hora é duzentos reais. Pra eu respirar por uma hora dentro do meu escritório, eu paguei duzentos reais. Então, assim, eu saí lá de quatro mil reais por mês. Sei lá, tô dando um valor aqui, X. Então, eu preciso correr atrás de quatro mil reais pra pagar, pra aí eu começar a ganhar dinheiro. Então, se a minha hora são duzentos reais, que é o custo, eu preciso ter uma gordurinha de lucro. Ah, então eu vou dobrar essa hora? Eu vou dobrar. E como é que eu vou medir isso? Primeiro, quanta especificidade eu tenho? Poxa, eu tenho uma pós, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu tenho vinte anos de carreira, eu tenho dois, eu vou fazendo um ajuste ali. Não, se eu custo duzentos, eu tenho, eu acabei de me formar, tô começando. Não vou cobrar a mesma coisa que uma pessoa que tá há trinta anos no mercado, né? Então, eu vou cobrar trezentos a minha hora. Pronto, a minha consulta custa trezentos reais. Eu vou delimitar o tempo da consulta, isso é outra coisa importantíssima na família também, Dione. Por quê? O cliente chega pra você e fala assim, quando eu comecei a namorar, em 1912, e começa, né? Eu brincava, conta o final, porque se deu errado foi no final. Isso, porque tem prazo, boleto, filho pra pegar na escola, quinhentas coisas, e você tá lá naquela história. Então, o que você vai falar pro cliente? Olha, a minha consulta custa trezentos reais, tem duração de uma hora até uma hora e trinta, e pode ser online ou presencial. Por exemplo, faz aquele textinho básico lá no WhatsApp. Ai, doutora, mas custa trezentos reais? Que absurdo! Se a pessoa não está valorizando nem a sua hora de consulta, a gente não vai pagar cinco mil reais pra fazer um negócio. E quando ela fala, mas o advogado, seu vizinho, mais fulana, mais fulano, não cobra nada? A melhor resposta que eu dou, ele está infringindo a ética da advocacia. Porque é, eu preciso cobrar. O meu tempo, eu posso fazer pro abono, claro que eu posso, dentro da minha limitação de tempo e tal, mas eu preciso cobrar pelo meu trabalho, até porque senão isso é concorrência desleal com o outro colega. Então, se o senhor tá, se a senhora tá disposta a trabalhar com um profissional assim, eu não sou assim. Ou seja, a gente tem que se colocar de uma forma assim, e as pessoas respeitam. Porque pensar num médico, não é estranho, um médico pra mim é sempre o melhor paralelo. Vou operar minha cabeça, eu ligo lá no consultório, doutor, quanto custa uma cirurgia de cabeça? Não existe isso. O cara vai olhar, vai me pedir exame, vai me receber, vai dar o tempo dele e eu vou pagar. Quinhentos reais da consulta, trezentos reais da consulta. A cirurgia custa dez mil, tá aqui, né? É uma outra etapa, igual processo. E se todas nós começarmos a realmente cobrar consultas e não abrir mão disso, a gente vai criar um mercado de trabalho muito mais justo pra todas nós. Totalmente. Aqui em São Paulo, assim, os escritórios, eu conheço pouquíssimas pessoas que na família não cobram consulta. Tem algumas áreas que não tem essa mesma tradição, embora devessem, né? Porque você não entrega tanto na consulta. Por exemplo, você vai analisar um contrato, né? Você vai falar de um contrato. Você fala uma coisa ou outra, mas você não vai dar uma cláusula pra pessoa no contrato ali. Se eu vou receber você pra falar sobre regime de bens, eu vou te falar na consulta qual é o melhor regime de bens que você deve casar. Eu te dou a solução. Vou te dar de graça? Então não é justo com você, não é justo com a sua formação, não é justo com as pessoas que estão no seu entorno. Não abrir mão da consulta. De cobrar a consulta, ponto. De delimitar o tempo dela, mas também não é sessão de psicanálise, né? Acabou, você levanta, vai embora. Não é isso. Se o caso tá fluindo, a consulta tá funcionando, tá indo, você vai estendendo um pouquinho mais. Ou faltou alguma coisa, uma informação importante pro seu trabalho. Isso. E você dá o tom. Você tá fazendo além. Olha, eu te contratei, eu falei pra você que eu ia te fazer uma hora, uma hora e meia, mas eu tô aqui com você há duas horas te dando atenção, além do que a gente combinou, porque eu tô dando esse tom. Acabou o tempo, você terminou a consulta, toca, passa a proposta. Passa uma proposta. E essa proposta? Formal, bonitinha, no papel. E como que eu sei quanto eu tenho que cobrar? Então, aí você vai ter que pensar. Que tipo de processo é? Se é um processo consensual, obviamente ele é mais rápido. Trabalhoso, muito trabalhoso, mas rápido. E aí gira. O cliente de consenso fica dois meses, no máximo três meses. Mas acontece de você ser contratada pra fazer um consensual e depois na hora que vamos ver não é tão consensual assim. Muitas vezes. E aí começa a fazer aquela discussão na sua mesa, na sua sala. Muitas vezes. Por isso que você precisa ter bem claro na sua proposta. Proposta para consenso. Eu coloco assim, consenso é entre aspas. Sem necessidade de propositura, de ação, de viés litigioso. Fecha lá, parênteses. É bonitinho, ó. É consensual. Você sabe o que é? Sem ter que fazer processo litigioso. Tem muito. Às vezes o cliente te fala assim, tá, e se virar litígio? Quanto você cobra? Já põe na própria proposta. Consenso é X, litígio é Y. Mas até onde é o consensual? E o quê? Não é tão consensual assim, mas que vai te dar um trabalho de três, quatro reuniões na sua sala para você ali conseguir fechar num acordo? O que que fica com o quê? Por exemplo, porque às vezes quando as pessoas não querem se separar, por exemplo, se divorciar, elas começam a brigar pelo garfo, sabe? Sim, muitas vezes. O que eu gosto de fazer é um critério objetivo, tempo. Para consenso, a gente fecha uma proposta de 90 dias. É um critério super objetivo. Perfeito. Se em 90 dias não resolveu, ou você renova a proposta, sempre fazendo esse jogo do que está acontecendo ali. E tá, tô assinando, tô mandando a minuta pra você. Hoje é o dia 91, eu não vou cobrar mais um período de 90 dias, né? Tá. Mas eu tô falando de A, o outro tá falando de Z, e nós estamos no dia 100, amigo, vamos ter que renovar. Era consensual, depois não virou tão consensual assim, e vai ser litigioso. Como que a gente fica com quem? Como que eu sei qual vai ser o meu cliente? Essa é uma questão, assim, eu, por exemplo, eu optei, mas é outro momento de carreira, eu não faço pelo casal, eu só faço por uma parte. Mesmo o consenso. Então, eu peço pra outra parte indicar o advogado dela. Claro que quem tá começando, às vezes, não pode se dar esse luxo, né? Ou o próprio casal, muitas vezes, não tem dinheiro pra pagar dois advogados. Isso, também. Ou o casal não tem dinheiro pra pagar dois advogados. Você pode, pelo nosso código de ética, escolher uma das partes. O que você não pode é usar informações privilegiadas que você tem obtido da outra contra ela mesma. Tem um caso famoso. É, e é uma situação, é um limbinho ali, é uma situação complicada. Assim, a minha indicação, se é muito enrosco, se é uma pessoa que você percebe que vai dar confusão, talvez seja o caso de abrir mão dos dois, entende? Assim, porque de verdade, Diane, não tem dinheiro que pague o nosso nome. Porque o que a gente tem de mais importante na advocacia? O nosso nome. Então, ele tem que estar intocado. Não tem dinheiro que pague isso. Por mais que você, poxa, eu preciso. Você já recebeu pelo consenso? Se você percebeu que o negócio vai tomar uma outra proporção, que a pessoa que vai sair, vai sair falando por aí de você, talvez seja o caso de recuar. Essa foi a minha opção, já faz uns 12 anos que eu não faço menos mais pelo casal. Claro, que falando de um outro lugar de carreira, eu tenho essa consciência, né? Mas foi mais tranquilizador, até pra você poder trabalhar. Aí você já nos ensinou como cobrar essa consulta, como precificar essa consulta, o que é consensual, quanto tempo e por quanto tempo é esse consensual, valores. Como que eu calculo isso? Então, pensando na sua hora base, você vai pensar, quanto tempo, mais ou menos, eu levo pra tocar um processo de consenso? Ah, eu vou fazer quatro reuniões. E lembrando que o valor hora da consulta não é o valor hora pra você peticionar, pra você ajuizar a ação. Sim, mas pode ser uma referência, às vezes. Se você já fez aquele cálculo que a gente chegou lá, que o seu custo é de X, ah, vai me dar mais trabalho fazer uma reunião. A gente vai fazendo alguns elementos da nossa subjetividade, que é muito difícil cobrar. Nós vamos errar muitas vezes, Jônia. Você mais erra que acerta. Ah, eu mais acerto hoje. Hoje eu mais acerto. Você acerta, qual o seu diferencial? Por que você acha que você acerta mais do que você erra? Primeiro pela experiência de carreira. Você já consegue fazer uma leitura, mais ou menos, do que o trabalho vai te dar. A nossa colega não tem essa experiência, mas ela quer encurtar caminho. Ela não quer errar a quantidade de vezes que você errou porque você não sabia. Ela quer aprender com você. O que eu vou dizer pra ela é assim, ó. Vamos pensar quanto tempo... Isso só cada um vai poder dizer. Quanto tempo você leva, mais ou menos, pra fazer uma peça? Ah, eu levo, mais ou menos, um dia pra fazer uma peça. É oito horas de trabalho. Quantas peças eu sei que eu vou ter num processo? Mais ou menos. Eu sei. Uma petição inicial, depois uma réplica. Vamos imaginar que eu tô pelo autor, né? Uma petição inicial, uma réplica. Aí depois se eu ganhar uma contra-razão de apelação. Vamos imaginar dois agravos no processo. Ah, eu vou fazer oito peças ao todo, ao longo desse processo todo. Mas eu vou dar assessoria pro cliente durante pelo menos uns dois anos. por pelo menos quatro contatos mensais. Vai fazendo a sominha de tempo mesmo. Ah, eu vou fazendo x peças, x reuniões. Vale pra tudo. Vale pro consenso. Quantas reuniões eu vou precisar fazer? Quantas ligações eu vou precisar fazer? E olha que interessante. Você falou de agravos. Você falou de subir um recurso. Muitas vezes a gente faz um cálculo. Que, cara, só pra inicial. E aí você acha que o negócio era isso, virou aquilo. E você tá pagando pra trabalhar. Olha, que é uma conta. Pensa num cliente que chegou no seu escritório gostoso hoje. Bem assim, uma causa boa. A pessoa te pagou cem mil reais num Pix. Sem pau. Que é a nossa conta. Uh, que delícia. Cem mil, né? Delícia. Esse processo durou dez anos, Johnny. São dez mil por ano. Divide por mês. Dá oitocentos reais por mês. Pra você ligar. Ligação. Instição. Prazo. Recurso. Vem no tribunal. Vai no fórum. Fala com o estagiário. Fala com não sei quem. Ou faz tudo sozinha. Não tem estagiário. Olha o mandamento. Dá a notícia ruim. Dá a notícia boa. Você pagou pra trabalhar. Você pagou pra trabalhar. Um cliente que te pagou cem mil reais. Então, o que a gente precisa pensar... E ao outro lado. Você pegou um que você cobrou cinco. Em quarenta dias você resolveu o problema da pessoa. A pessoa foi embora. Você ganhou cinco mil reais. Quatro mil quinto. Não, e tem uma outra diferença. O que te pagou cinco mil e você resolveu em quarenta dias, ele volta e ele te indica pra todo mundo. O cara que ficou dez anos, ele não vai fazer isso. Vai embora falando que a Johnny não sabe trazer... A Silvia não sabe fazer meu trabalho. Tá vendo? Três anos que o negócio tá parado, o advogado não resolve. É isso. Muito é isso, assim. E aí, o que você faz? Aí você fala assim, mas como eu sei... Como que eu consigo convencer a pessoa se ela vai seguir pelo litígio ou pelo consenso? O que eu gosto de fazer também. Outra dica minha lá do meu... Tô falando do meu dia a dia aqui. Eu faço um quadro pra pessoa entender, ó... Quais são as vantagens do consenso? Quais são as vantagens e desvantagens do litígio e desvantagens do consenso? Então, ó... Vantagem do consenso. Tempo. Tempo no consenso é muito mais rápido do que no litígio. Ponto. Sem dúvida nenhuma. Preço. O custo do consenso é sempre mais baixo do que no litígio. Não só financeiro. O custo emocional também. Tá, o que que é mais? É 100% mais? 200% mais? Ou não? Ah, de custo? Ah, 200% mais. Sem dúvida nenhuma. Um litigioso tem que ser pelo menos... Uns 200% mais. Duas vezes mais que o consenso. Pelo tempo. E não só... Que não vai gastar só com você, né? Vai gastar com custas. Com perícia. Com assistente técnico. Com um agravo... Um agravo de instrumento hoje em São Paulo custa 520 reais. 520 reais pra você fazer um recurso de agravo de instrumento. Um. Pensa só. Se você não tem justiça gratuita, isso tudo vai impactando. Uma perícia judicial hoje no estado de São Paulo de psicólogo, por exemplo, custa 12 mil reais. Pro cliente. Não é dinheiro que vai pra você. É um depósito judicial que o perito vai levantar. Custas iniciais, 2%. Custas de recurso de apelação, 4%. Pensa uma causa... Gente, hoje assim, qualquer imóvel, qualquer apartamento custa um milhão. Concorda comigo? Em São Paulo, sim. Em São Paulo, né? Qualquer imóvel, você pega assim, classe média, assim... Que sejam 500 mil, 4%. É um valor... É muito considerável. Quando você faz pra pessoa, ó, tá bom. Você tá querendo 100 mil aqui, 10 mil e ele tá te oferecendo 8. Esses dois você vai gastar muito mais. Muito mais de processo. É melhor você aceitar. Então você faz esse quadro. Previsibilidade. Eu fiz um acordo ruim. Mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei, eu abri mão, eu não queria abrir mão daquela garfo que eu tô brigando. Mas eu abri mão, fui embora o garfo, tá resolvido o problema, concorda? Eu vou lá brigar pelo garfo no judiciário, eu posso ou não levar o garfo? E eu vou ficar brigando, 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 brigando. Então essa previsibilidade é uma coisa que a pessoa tem que levar em consideração também. Que você faz o quadrinho lá, ó. No consenso, nós estamos aqui combinando que ele vai te pagar 5 mil mais o plano de saúde. De pensão. Você tá querendo 10 mil. Nós estamos falando de uma diferença de 2 mil. Será que vale a pena isso daqui? Vamos pensar. Quando você vai gastar de custos? Esse raciocínio a gente tem que fazer. Ah, mas você vai falar pra mim. Silvia, mas você sabe fazer isso porque você faz isso há duas décadas. Quando você começou? Como você fazia? Conversando com quem fez há duas décadas. Indo lá, na OAB. Hoje que a gente tem de oficina prática, na nossa época não tinha nada disso. Zero. Zero. A gente saía da faculdade. Zero. Assim, meu Deus do céu, o que é ser advogado? Você aprendeu a ser advogada na faculdade? Eu comecei a advogar na minha cidade. A internet era discada. Pois é, então. Eu também. Eu também. Assim, a gente não sabia nada. Primeira vez que eu fiz uma petição inicial. Primeira vez que eu fiz uma petição inicial. Veio... O que eu esqueci? Valor da causa. Primeiro lá. Primeira intimação. A dita é inicial, né? Para colocar valor da causa. Eu falei, puta vida. Quantas vezes eu esqueci valor da causa na vida? Nunca mais. A gente aprende errando. Claro que é muito melhor a gente aprender com o erro dos outros. Quem me ouviu aqui vai falar, ah, Silvia falou do valor da causa, não posso esquecer. É muito melhor. Mas muitas vezes a gente vai errar. Tem um ditadinho que fala assim, quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. E quem não trabalha, não erra. E quem não erra, é promovido, né? A maioria das vezes a vida é bem injusta nesse quesito. Não vou dizer que não é. Porque as pessoas às vezes ficam lá fazendo só uma... Aparecem, né? Fazendo sala. E vão passando desapercebidas pela vida. Mas uma hora a carreira cobra. E quem trabalhou muito, errou muito, fez muito, se deu mal, muitas vezes vai ter aquela recompensa. E é importante construir a carreira sob bases muito sólidas. Sem dúvida. Alicerces muito seguros, que é o conhecimento. Sem dúvida. Quando nós começamos, que a internet era riscada, e foi ontem, não foi por bastante tempo não. Tinha muito, ah, você me empresta um modelo disso? Ah, você fez tal peça? E muitas vezes o colega, você olhava e voltava pra você também pela assistência, pra você contestar, a peça era sua. Porque você conhece a sua redação. Total. Total. Até hoje tem umas cláusulas aqui que circulam em São Paulo que a gente sabe quem fez. Ah, essa cláusula. Total. Total. Então, como que é? Eu consigo construir bases sólidas por meio do conhecimento. Estudando. Eu tenho que precificar bem, porque senão eu vou pagar pra trabalhar e aí eu vou acabar me desestimulando. Eu não vou conseguir me manter na advocacia. Mas um outro erro é que nós, principalmente agora, que nós temos redes, grandes escritórios, aqueles escritórios que só aparece aquela mesa linda, aqueles acessórios maravilhosos, não aparece uma folha, né? Não aparece aquela bagunça. Não existe. E a gente cria, né? A gente romantiza uma advocacia que é tudo muito perfeita, que a pele tá perfeita, que a bolsa, que o cinto, que o sapato. E aí você vai lá, você monta uma sala, você tá mais preocupada com a cor do vaso, com o que... Pra você gravar o seu Instagram, do que realmente você construir uma advocacia sólida. Essa advocacia, que é só de fachada, ela se sustenta? Ah, eu acho que não, Jônia. Eu acho que não se sustenta, sim. As redes têm sido pra mim um dilema muito grande vivenciar essa transformação e ver o sofrimento da jovem advocacia diante disso. Porque o que tem ali, gente, não é a realidade. Conta. Não é a realidade. Você vê, assim, tem gente que enche a boca pra dizer, tem milhares de seguidores, não sei quantos milhares de seguidores. Tudo comprado, tá, gente? Muita coisa comprada. Olha lá, façam isso. Primeiro, olha lá, a pessoa tem 200 mil seguidores. Lindo. Postou um negócio, tem seis curtidas. Tem 20 curtidas. Começa a ficar... É incompatível. É incompatível. Você olha lá, vai lá olhar os seguidores da pessoa. Você começa a descer um pouco mais, assim, você começa a ver lá uma... Sem foto, uma publicação, zero seguidores. Tudo fake, tudo bote. Tudo negócio que é feito pra girar em torno de um número que é falso. Mas sabe o que me deixa mais impressionada? A pessoa comprou o seguidor. Ela sabe que é falso, mas ela se vangloria disso. É muita maluquice, né? Ela acredita na própria mentira? Ou ela precisa vender aquela mentira pra achando que esse cliente será real, esse seguidor será real um dia? Não sei o que é, assim. É um tratado de psiquiatria. Aí já passou de um outro ponto, assim. Porque é muita maluquice. Só que há regras. Não existe direito fora do direito corpóreo sem regras. Mesmo no direito digital, ah, não há uma lei específica. Tem regra clara. Para o marketing jurídico tem uma série de regras. Primeira, não pode publicar decisão judicial. Não pode publicar. Outro dia eu vi uma colega transmitindo por live uma busca e apreensão de criança. Assim, quão triste é isso, Johnny? Quem se vangloria do sofrimento dos outros? É como você expõe a família de alguém, né? Dessa forma. Porque virou espetáculo, né? As brigas de família. Por isso que eu fico nesse dilema. Parece que quem não tá na rede não existe, né? Se eu tenho essa sensação. E existe, né? Uma advocacia séria existe fora das redes. Muito. Aliás, muito da advocacia séria está fora das redes. Você vê os grandes escritórios, os grandes nomes, as pessoas que tem. Não estão lá. E qual é o limite? Eu não quero ser a mulher invisível no Instagram, mas eu quero construir uma advocacia séria. Qual é o meu limite ali no meu perfil? É o meu perfil pessoal? É o meu perfil do escritório? Porque tem uma grande diferença. Por exemplo, você é uma professora, você tem uma comissão. Então acaba que exige uma exposição maior até pra você divulgar o trabalho da comissão, por exemplo. Outras pessoas só são advogadas. Qual é o limite? Eu acho que assim, olha, produz conteúdo jurídico primeiro. Se você tem a intenção de produzir conteúdo jurídico, produz com base em... Mas isso é produtivo? Isso realmente traz? Demonstra que você sabe o que você tá falando em alguma medida, né? Você traz autoridade na sua fala. Se você fala bonitinho, se você consegue passar uma firmeza naquilo. Você faz uma live de... E isso assim, eu acho que tem algumas frentes, né? Eu não sou expert em marketing jurídico, mas eu vejo pelo que eu vivencio. Primeiro... O que é transmitido nas redes é gostoso. Não tem aquele deslumbre que muitas vezes você vê que isso aí não é real. Eu acho que o que é transmitido... Eu não sei como é que uma pessoa que não te conhece te vê nas redes. Mas pra gente que convive com você, é muito próximo do que você é, é muito próximo do que você acredita, é muito próximo do que você faz. É muito verdadeiro. Ai, eu fico feliz de ouvir falando isso. Porque assim, a intenção é realmente, não é parecer alguém que não seja, né? Então, eu acho que precisa pensar assim. Se eu vou fazer uma produção de conteúdo para clientes, é uma coisa. Eu vou prospectar no Instagram? Como eu prospecto? Porque, veja, nós temos dois problemas, né? Eu tenho um escritório lindo físico e eu preciso prospectar pra pagar meu aluguel. Eu não tenho meu escritório lindo físico, mas eu vou ter que ganhar dinheiro de qualquer jeito e eu tenho um Instagram. E é ali que eu vou ter que me virar. Como que eu prospecto? Eu acho que a melhor forma, a melhor forma de prospecção é com outros advogados. Então, é fazendo redes de outras áreas que podem ser associadas à sua. E na família tem muitas. Crime, por exemplo, pra parte de violência doméstica, Maria da Penha, pra quem... Como assim? Você tem uma cliente que é vítima de violência doméstica, você liga pra sua amiga, que é preciso a gente fazer também networking pra gente, rodar o dinheiro entre nós. Aí você liga pra sua amiga criminalista. Mas quando a sua amiga criminalista souber, foi procurada por algum... Pra fazer uma ação de alimentos, por exemplo, ela manda pra mim. Eu vou fazer um planejamento sucessório, que é um negócio que tá super em voga. Planejamento sucessório engloba família, sucessões, tributário, às vezes internacional, societário, empresarial. Então, aqui eu tenho seis frentes pra pensar em pessoas. Porque ninguém sabe tudo, Johnny. Ninguém sabe tudo. Você sabe tributário? Eu não. Graças a Deus. Não sei o que é tributo. Então, pois é. Eu também não. Mas eu faço planejamento patrimonial e planejamento sucessório com colegas que fazem tributário. E consegue, por exemplo, alguns assuntos são mais recorrentes. Pode ou não pode fazer parceria de advogada trabalhista com contador, por exemplo. Fora da área do direito, há possibilidade da advogada familiarista fazer parceria, por exemplo, com uma psicóloga? Não, assim, parceria que seja comercial. Indicações. Indicações, muitas. Psicólogo, psicanalista, às vezes até pediatra, mãe de escola. Gente, mãe de escola é uma maravilha. Grupo de escola, assim, olha que eu publiquei um negocinho no jornal, manda no grupo da escola. Eu falo que eu sou advogada. Condomínio. Todo lugar. Jônia, eu chego, desde as pessoas que trabalham comigo, a moça que faz a minha unha, a pessoa que faz no cabeleireiro, todo mundo sabe que eu sou advogada. É importante a gente falar que nós somos advogadas, né? Todo mundo tem que saber. É importante você falar que você é advogada, que você tem seus títulos, que você está estudando, que você... É importante. Isso. Ai, não, você chega no salão, pra mim é automático. Chega no salão, vou fazer um cabelo fácil, tô tão cansada, essa semana foi difícil, fiz um monte de divórcio, já fica, a mulherada já fica, ó, deixa eu ver. Gente, é... Salão de beleza. É, é... Se a pessoa não sabe o que você faz, ela não vai te indicar nunca, ela não vai entender a sua dinâmica. Todo mundo que está no meu entorno sabe que eu sou advogada. Taxista, todo mundo, todo mundo, sem brincadeira. Virou hábito. Virou, sim. É porque, talvez, pelo que você disse, eu adoro. Então, eu falo disso o tempo todo, né? Você precisa, a gente precisa, sermos os nossos maiores disseminadores do nosso trabalho. Nós, principalmente. O que você faz? Eu sou advogada. Tem que ser marqueteira e não ter vergonha disso. Tem. E esse marketing é um marketing muito melhor. Muito, porque a pessoa vai lembrar. Ó, a pessoa que te ajuda na academia, ela sabe que você é. A pessoa que faz, sabe que eu dou aula. Sabe. Todo mundo sabe. E aí, vai vindo. Vem de um, vem de outro, vem do pessoal da faculdade. Putz, ah, isso eu acabei de me informar. Aqui, eu faço. Meu, chama o pessoal da faculdade. Vai, marca um negócio pra encontrar as pessoas. Não é, retoma aquilo. Eu já divorciei uns 4, 5 da minha turma da faculdade. Todo mundo sabe. Porque as pessoas sabem lá no grupo, sabem de outros amigos que vão indicando. Eu já recebi indicação. E a forma como a gente vai se colocando, né? Você vai se pondo em outro lugar, né? Eu vou fazer audiência, por exemplo. Eu conheço, às vezes, o juiz na audiência. O juiz me indica cliente. Sim, já que eu vou... Porque viu a sua postura. Porque viu como você conduz. Isso. E não porque eu dancei no TikTok, entendeu? Porque eu tenho pena, assim. A dancinha de hoje pode ser a tragédia de amanhã, Johnny. A gente acompanha, por exemplo, aqui as pessoas querendo entrar no quinto constitucional, né? Com os embargadores, que, aliás, é uma das funções da OAB que são muito bonitas, genuínas mesmo. Porque você traz pessoas novas, oxigenadas, que fazem o tribunal repensar também pelos olhos da advocacia. Pensa uma pessoa que a gente vê um esforço hercúleo. Vem aqui, né? Assim, faz uma sabatina, passa por uma votação. Então, aí tem uma dancinha lá no TikTok, super comprometedor. Acabou. Ah, acabou. E pode ter sido há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Ah, vai ser desembargador. Especialmente... Eu construí caminhos e carreiras com bases muito sólidas, muito seguras. E, infelizmente, o que eu vou dizer agora é triste, mas é verdade, especialmente pra nós, como mulheres. Porque nos julgam por posturas que, pra homens, passariam absolutamente desapercebidas, né? A gente fala sempre disso. A força do social sobre a nossa vida é muito maior do que... Nós brigamos todo dia pra isso mudar, pra esse quadro ser diferente, mas ainda é. Ainda é. Então, quando a gente... Outro dia eu me deparei com um vídeo de uma colega dançando, assim, uma música super... Mais sexualizada, falando de questões de alimentos, assim, assim... Poxa vida, não tô julgando o comportamento dela dançar, porque é linda a moça dançando, é super bonita. Mas será que associado à advocacia faz sentido? Mas mais que isso, né? Será que o cliente que você quer que te contrate... Porque a gente tá falando também de poder aquisitivo, de horários, né? De respeito. Sim. Esse cliente vem... Pensa no médico que vai operar a sua cabeça. Vem sempre o médico. Vou lá no médico que tá cortando a cabeça dançando no TikTok? Gente, não, né? Você não vai pensar nisso, né? Boa, Silvia. Muitíssimo obrigada. Imagina.